Bahia é a terra do meu samba Que nasce na Bahia é pampa Bahia, terra do poeta Terra do doutor e etc Eu tenho também o meu valor, ela se encheu E vivo com muita alegria O samba é o meu opor Macumba é a minha guia Sou prima de um grande violão Sou pampa no patute no banca Sou pai é o homem da muamba O grande cunho e su do candomblé Bahia, terra do meu samba Que nasce na Bahia é pampa, é pampa Bahia, terra do poeta Terra do doutor e etc Eu gosto muito da filhola A moça aceita só de filho Parenta do grande servidor O samba, irrespeitado cavadinho O delega do tamborim Enchei-se o pitão de diplomacia Na paz do gato diz assim Que o samba dança em toda alegria Bahia, Bahia e a terra do doutor samba Bahia, terra do doutor e etc E a terra do doutor e etc E a terra do doutor e opa E a terra do doutor e etc 厚ha, terra do doutor e etc Ai cunho e a terra do doutor e etc E a terra do doutor e etc Oyunыл, a terra do doutor e etc